Educa Rede, acessa Educa Rede Educa Rede, acessa Educa Rede Educa Rede, acessa Educa Rede Desafiador, hein, Lia? Escolhe arte contemporânea para levar para dentro da sala de aula Mas a gente está aqui no Tomiotank, na coleção de fotografia contemporânea da Telefônica Para mostrar que não é tão difícil assim Uma coisa interessante da arte contemporânea é que ela passou a ocupar um espaço de crítica a si mesmo E passou a não ter mais esse compromisso institucional com a igreja, com a política Que deu uma liberdade para o artista, né? Liberdade de expressão e quebra de preconceito, né? Não tem mais feio, não tem mais bela, não tem bom, não tem ruim Eu acho que a questão aqui é uma profunda observação Insistir nessa observação Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa exposição Vamos escolher algumas obras e sugerir algumas coisas para o professor Obras escolhidas, Lia Filipe Lorca, Cabeça 22 E Seduzir, de Helena Almeida Eu acho que em primeiro momento a gente tem que fazer uma observação mais geral mesmo De caráter sinestésico Então quais são as sensações que essa obra traz para a gente? Isso tem a ver com simetria, cor Por exemplo, essa obra do Filipe Lorca Ela é uma tela quase que completamente negra, né? Isso pode trazer várias impressões para a gente Como luto, força, tristeza Enfim, você tem que buscar trazer as sensações que a obra te proporciona, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Na Seduzir, da Helena Almeida Uma foto que aparentemente parece ser comum, de uma mulher Traz um elemento surpresa aí, que é esse vermelho É um signo que chama a atenção logo de cara E uma sensação E essa sensação vai ser diferente dependendo da pessoa que olhar E do repertório que ela tiver, né? E agora que você falou de signo A gente pode passar para uma observação mais detalhada, né? Que seria observações mais minuciosas Então, como essa personagem, quem é esse personagem? Como ele está vestido? Ela está vestida de preto, ela é elegante Passa um certo ar de status Ela é uma pessoa fina, né? Esse vermelho no pé pode te trazer várias informações também E aí eu acho que a gente pode fazer um convite Que é, eu estou morrendo de vontade de chegar perto desse vermelho E falar para o professor fazer um convite para o aluno chegar perto mesmo da imagem Para a gente começar a entender a fotografia como nos seus pormenores mesmo E aí a gente vai perceber que aqui o artista pintou esse pé Então ele usou um elemento fora, né, Elia? Da fotografia É que na arte contemporânea, né? Não basta só clicá-lo Ainda o artista procura trabalhar após a produção na fotografia Então nesse caso, ela foi pintada depois da ampliação, né? Eles fizeram a ampliação e passou a tinta por cima Que se a gente for fazer um paralelo É mais ou menos a mesma coisa que a gente está fazendo O artista, ele insiste na mesma foto, no mesmo fotograma Por um tempo ele trabalha nisso E é o que a gente está fazendo aqui também, né? Não é o instantâneo Vamos fugir do instantâneo E um quarto momento também seria ver Quais são esses outros elementos que o fotógrafo te traz Então a legenda ajuda muito isso Então a gente já tirou uma série de elementos aqui Agora o nome dessa foto, seduzir Aí já te traz uma série de informações E outras referências também, né? A gente está vendo aí a data também O material que foi feito Então tudo isso vai trazer elementos Para você conseguir analisar essa foto E construir uma imagem Construir uma análise, né? E entender o artista, né? Thaís, vamos terminar essa nossa análise num café? Tomando um café? Vamos fazer isso A gente vai fazer isso num café Mas o professor pode fazer isso na sala de aula também, né? É, porque eu acho importante A gente começou com uma observação geral Depois a gente passou para uma observação detalhada A gente pegou os elementos extras dados pelo artista, né? Agora eu acho que é importante a gente trocar as nossas análises Porque cada indivíduo De acordo com a bagagem cultural que ele tem Traz uma impressão diferente sobre essa obra de arte E essa análise, ela é realmente importante Porque a medida que cada um vai trazendo suas percepções Novos conceitos a respeito daquela imagem vão sendo formados E a arte acaba se transformando, né? É uma transformação contínua mesmo Educa Rede, acessa Educa Rede Educa Rede, acessa Educa Rede Educa Rede, acessa Educa Rede